Beleza O meu pizinho dando trabalho Eu passei de 50 aqui, hein Cara, tô uns 10 km Pra sair dele aqui, tentando apodar E não vai Tá andando, hein Oxe, vai parar aqui, pô Passei, hein Vamo ver o que que dá agora Milagre Tá caneludo, ó Tá na bota Briga com o U.P. 3G vs. Up Ele tá na bota Vamo ver o que que vira Vamo ver o que que vira Vamo ver o que que vira Ó Tá na bota Tá bom pra passar Vamo baixar o farol alto que já deve tá atrapalhando Vamo lá Eu vou entrar ele vai também, hein Vem na bota Abaixar aqui que o vento tá foda, tá? Muito forte Vamo ver Tá na bota É Vem que vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem Tá ficando pra trás Vem que vem Tá ficando pra trás Vamos que vamos, vamos no vácuo, deu upzinho, passou Vamos que vamos, neguinho Eu sei que aqui tinha radar, mas não tem não Bora Agora eu busco, hein 135 140 E ele está na frente, olha lá Vamos que vamos Decidi, eu busquei É, não vai dar pega não O CGzinha ficou pra trás O cara tá cadeludo, rapaz Gostou da brincadeira, ele vai ter que dar uma reduzida ali no radar, eu vou passar no bonzinho Porque senão não vai aguentar Vou passar juntinho com ele, vai 90, hein Vamos que vamos A retomada não tá aguentando não Vamos O CGzinha passou É isso aí, vamos que vamos Já vai entrar pra rodar também Tá muito vento, velho Tá na bota, não vou deixar ele passar agora que eu vou Senão eu vou perder Puta Que vento, velho Nossa, caminhão feira Deixa eu tô na bota Não vai ultrapassar não Isso aí galera, vambora Vai ultrapassar Filha da puta Não me prende não Não me prende não Vambora Filha do vasco, dá uma ajudinha Ah, vamos ver até onde vai Deu espaço ainda Vou deixar até o fim, hein Pra ver o que vai dar Tá na frente galera, olha lá Deixa eu dar uma baixada aqui Aqui o vento tá foda Vem que vem Tome pau Passei, hein Ah, acelerou Achei que não ia vir não Ó Olha lá, ó Vamos ver se tá pra vir no retrovisor aí Não quer vir mais não Opa, sacolinha Quase leva uma sacolada na cara 140 É isso aí galera, o upzinho ficou pra trás Eu acho que ele não quer mais acelerar Não quer mais acelerar porque aqui tem muito radar Então é isso aí Então é isso aí O que será que deu? Deve ser 2014 Deve ser 2014, 2015 também Isso aí galera Valeu, valeu Até o próximo vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Se não é inscrito Se inscreve no canal aí que tem mais, hein Falou, falou